Nesse planeta, eles terão de aprender a pensar mais fácil, eu acho. Vê? Ela te errou! Eu tentava te dizer! Por que você não acreditaria? Eu não consigo manter esses ricos! Anime é a abreviação de Animation, ou seja, Animação. No Japão, é usado para designar qualquer tipo de animação. Fora de lá, anime é usado para designar toda e qualquer animação que foi produzida no Japão. Nos últimos 40 anos, o anime deixou de ser um produto local e se tornou um produto de exportação. Já atraiu milhões de fãs no mundo todo. É uma verdadeira indústria, com mais de 430 estúdios de produção, pequenos, médios e grandes, incluindo o Estúdio Ghibli, Gainax e Toei Animation. O que os fãs de anime no mundo todo perguntam, é por que, com raras exceções, não são feitas animações em outros países que usem o estilo dos animes, com desenhos mais elaborados, histórias diferentes, mais complexas e adultas. Você sabe o porquê? Essa é a pergunta que vamos responder nesse episódio de De Olho na TV Mundial. De Olho na TV Mundial. Há muita coisa para se admirar nos animes japoneses, por isso eu vou destacar 4 de suas principais características. Primeiro, o desenho. Pode variar do elaborado, como Samurai Champloo e FL CL, ao mais simples e direto, como Azumanga Dayo, mas sempre é impressionante. Segundo, a história. Os animes podem variar de dezenas a centenas de capítulos, e as histórias variando o mais adulto para o infantil, ou seja, há uma variedade imensa de narrativas. Terceiro, gêneros. Há tantas possibilidades que qualquer espectador pode encontrar o seu gênero favorito dentro dos animes. Sci-fi especulativo, como Planets, Comédia romântica, como Fruit Basket, Policial estilo CSI, como Ghost in the Shell Stand Alone Complex, Dramas femininos, como Naná, E até adaptações de clássicos da literatura. Ganku Tsuyo, O Conde de Monte Cristo. E quarto, nuances culturais. A história, a linguagem e a visão de mundo japonesa estão entranhadas nos animes de forma indissociável. Alguns são inspirados na história japonesa, como Sengoku Basara, ou tiram da mitologia japonesa ideias para suas histórias, como Hakkenden e Hell Girl. No entanto, uma coisa que surpreende quem não está acostumado a ver animes, é a quantidade deles que podem ser apreciados por um público mais maduro, seja adolescente, jovem adulto ou mesmo adulto, devido ao grau de liberdade e ousadia que possuem e em relação às animações dos outros países, que se contentam em suprir apenas o mercado infantil, deixando outros nichos completamente abandonados. Ou, se são mais ousados e adultos, ficam restritos ao circuito dos festivais de animação, sem lançamento comercial e sem passar na TV. E a Issuja pergunta, por que só no Japão existe esse grau de liberdade criativa na animação? Para descobrir o porquê, temos que dar uma olhada em como funciona a indústria de anime no Japão. Apesar dos animes já existirem desde o começo do século XX no Japão, e seu primeiro sucesso internacional ter sido Astro Boy, ainda na década de 60, a chamada Era de Ouro do anime japonês aconteceu nas décadas de 80 e 90 do século passado. São dessa época os animes mais conhecidos, aqueles que definiram nossa visão do que é o anime nos dias de hoje. Foi nessa época que o anime foi aceito no mainstream japonês e experimentou um boom em sua produção. A ascensão de Gundam, Macross, Dragon Ball e Real Robot, além dos gêneros Space Opera e Cyberpunk, deram um impulso nunca visto para os animes, principalmente fora do Japão. Essa explosão dos animes se baseou em duas frentes, uma foi o cinema, a outra foi o home video e a TV. No campo do cinema, Nausicaa do Vale do Vento, dirigido por Hayao Miyazaki, é um marco, pois tornou-se sucesso de crítica e de público. Nausicaa deu prestígio a Miyazaki e permitiu que ele e seu colega, Isao Takahata, formassem seu estúdio, sobre a supervisão de Toshio Suzuki. O estúdio se chamaria Estúdio Ghibli e seu primeiro filme foi Castelo no Céu, de 1986. Depois do sucesso de Nausicaa, houve um crescimento de longas metragens mais experimentais e ousados. Night of the Galactic Railroad, Tale of Genji e Túmulo dos Vagalumes foram filmes ambiciosos inspirados em importantes obras literárias japonesas. Filmes como Char's Counter-Attack e Arion foram espetáculos milionários. Esse período de altos orçamentos e experimentação iria alcançar seu fim com dois dos mais caros longas de animação produzidos. Royal Space Force, The Wings of Hone Amis e Akira. Isso porque a maioria desses filmes não recuperou seus custos. Nem Akira e nem Royal Force foram sucesso de bilheteria no Japão. Como resultado, muitos estúdios de anime fecharam e a fase de experimentação acabou, exceto pelo estúdio Ghibli, que com o Kiki's Delivery Service conseguiu em 1989 faturar mais de 40 milhões de dólares de bilheteria. E Akira, apesar de ter falhado no Japão, se tornou um sucesso internacional, tornando-se um símbolo da mídia do anime no ocidente. Miyazaki continuou a ter sucesso e a fazer longas metragens, mas o resto do mercado continuou a crescer em outra direção, no campo da TV e do home video, graças a uma cultura que estava surgindo naquela época. Nos anos 80, uma subcultura começou a se desenvolver no Japão, ao redor de revistas como An Image e New Type. Essas revistas se desenvolveram à medida que estavam aumentando os fãs de séries como Yamato, nos anos 70. Essa subcultura iria dar origem ao que se chama hoje de Otaku. A cultura Otaku teve um forte efeito nos profissionais que entravam na indústria naquela época. O grupo da Icon Filmes, que se tornaria o estúdio Gainax, começou fazendo filmes para as convenções de sci-fi e era tão popular entre os otakus que lhes foi dada a chance de capitanear o mais caro filme de animação da época, Wings of Hone Amis, de 1987. Essa cultura sustentou o boom que houve nos anos 80, junto com o surgimento do Original Video Animation, também chamado de OVA. O primeiro deles, Moonbase Dayless, foi um fracasso comercial. Mas os seguintes, Fire Tripper, LIDA, The Fantastic Adventures of Yoko e Megazone 23, todos de 85, foram bem-sucedidos. O mercado de Original Video Animation permitiu o aparecimento de curtas experimentais como Take the X Train, New Tokyo e Robot Carnival, todos de 87. O crescimento de Home Video criou uma onda de desenhos comerciais que desafiavam as convenções do que havia sido feito até o momento. Outro aspecto que completou o boom foi que Yoshinori Kanada, que trabalhou em Yamato, começou a permitir que os animadores que estavam trabalhando com ele pudessem colocar seu estilo de movimento nos desenhos que ele desenvolvia, no intuito de economizar dinheiro. Isso tornou os animes mais autorais e formou a base de um estilo de animação mais individualizado, que é único no Japão, referente à animação comercial. Esse estilo mais livre e ousado se desenvolveu durante os anos 80 e 90 no mercado de animes de vídeo, já que depois desse primeiro momento em que a mídia dominante era o VHS, houve o advento dos DVDs. Quero lembrar que para os animes direcionados às crianças, a maior parte do faturamento vem do licenciamento e do merchandise, mas para os animes que passam a noite, não há tanto apelo para esse tipo de investimento. Esses animes tinham que recuperar o seu custo totalmente através das vendas de DVD. E é aí que entra a singularidade do mercado japonês. Geralmente na venda de DVDs, há uma diferença entre o preço daquele que é vendido ao consumidor comum e aquele que é vendido às locadoras, muito mais caros. Com esses preços, as pessoas da indústria pensaram que apenas as locadoras e os colecionadores estariam dispostos a pagar. E o número de colecionadores não seria o suficiente para sustentar esse mercado. Mas as previsões estavam erradas. Os fãs de anime começaram a comprar cópias de filmes e séries pelo preço que eram vendidos às locadoras. O desejo dos otakus de comprarem as cópias de suas séries favoritas tiveram um efeito inesperado. À medida que a economia estancou e as locadoras pararam de comprar todos os lançamentos, pois eram muitos, os otakus continuaram a comprar tudo que era lançado. Os milhares de fãs que compravam DVDs de animes começaram a sustentar quase que o orçamento completo de uma série. O resto do home video japonês começou a abaixar os preços, mas isso não aconteceu com os animes. E foi desse jeito que muitos deles conseguiram seus lucros e sustentaram sua base financeira durante os anos 90. Com o começo de um novo século e as mudanças advindas da internet, YouTube, pirataria, Netflix e companhia, a situação mudou e a indústria japonesa de animes não vive mais sua era de ouro, mas ainda tenta sobreviver com as características que tanto a impulsionou para o alto padrão comercial e de qualidade com o qual ela tem que se defrontar e se equiparar nos dias de hoje. O importante de se notar é que para um mercado se sustentar, ele precisa ter um público que o sustente, que no caso dos animes, é o público de otakus, responsáveis pela base da indústria, que depois se estende às vendas internacionais e aos outros espectadores. Sem a criação desse público base que sustenta a indústria, nunca haveria boom nenhum de animes no Japão e muitos dos ótimos e diversificados animes que vemos hoje nunca teriam existido. Ou seja, se não houver público verdadeiro que ame os filmes que compra e que tenha dinheiro para comprá-los, não há mercado. e queiros é queativa no Japão no Japão Um video no código se tornou na ligue ao todo No código ainda não sabendo no Poyama Um filme na Yukanda Estava Ramon é esse tipo de movie Action Party Movie Okuvam Ramon Filim Productions Banava Kuzanina Ukildi Capitaine Alexei Bruno bagulete de Ómulembé Ómulembé Action Party Movie Uanava Ukildi Capitaine Alexei Gabonila Rest Chutyimu Soko Ravekweno Soko Ravekweno Baba Nani stopi dead reactions Muzi Kugande oe nye agarilho jifuno kugambaram